Pã, 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 pã Vocês já viram o Vale a Pena Ver de Novo? Hoje o quadro é quase esse, só que é o seguinte O nosso tema são as batalhas que deveriam e mereciam acontecer de novo Porque, mano, são batalhas épicas de vibe muito boa E nós estamos aqui relembrando e, poxa, que legal seria se a gente pudesse repetir as batalhas E todo mundo sabendo pra ir lá assistir, né? Ia ser muito louco Então vamos relembrar aqui, se você quiser mandar um salve Ô, mandar não, é, eu vou mandar um salve pra vocês Se você quiser receber um salve Deixa o nome aqui no comentário, pode crer que nos próximos vídeos a gente pode estar mandando um salve pra vocês Então muito obrigado aí, bora... Se você quiser fazer um salve, então sabe que vai ter que matar a taxa Não sei se você me entendeu, mano, isso que eu digo O PTK é o perigo em pessoa O Dudu compra as coisas com perigo Eu compro as coisas com perigo, mano Na real que vendo pra eles Eu não ando com a quicha, eu não beijo a taxa Então na real não se espelhe Tá se achando true, mas mano, agora você é pop Pode vir, Chris, o Smith might se apresenta, mano Que eu sou rock, então Você não entendeu? Eu não ganhei um grêmio, você que perdeu No caminho que eu te tenho, eu te tenho labirinto Você se perdeu Você não compreendeu Mano, no fim você se fudeu Porque o Chris tava duro na escola O perigo é que empreendeu Eu tô sorrindo Você trabalha para um cachorro, mano Do tipo que ganha um grêmio, latino Acho que você não entendeu, meu mano Sabe se leva, deve que tá subindo Rima nível A, eu não vou parar Tô subindo E pra quem mordeu cachorro, acho que você não tá entendendo Se eu não ganhar um grêmio, latino Nós vai ganhar morteno Vão, 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 vão Maravilhão, eu sigo na linha Tu ganhou um grêmio acordendo Eu lanço um álbum, o nome chama Carroquinha Tu vai tomar Maravilhão, esse é o momento Tu pode ganher um grêmio, mano Mas você vai estar lá dentro Mas eu lanço um álbum em seguida pro Brasil Estourado nas mavelas, será a fuga do ganho Mas isso aqui é razão, porque se vai brotar, já tem vinte de cão Tem vinte de cão, tu pega a visão, sabe eu sou cria Você fugiu da favela meu mano, eu te peguei na operação, eu sou cria Pega a visão, meu mano, sabe, é bondia e companhia Você tá sem companhia, sabe meu mano, que é a autofagia Sem bondia e companhia eu não quero a Patrícia, eu tô com meu faixa Do tipo com da SPF que se junta nem aí, tem bom acha Você pode até me entender, mas eu podia te dizer Junta o FBI e CIA, que o Dudu não vai encontrar, vai perder Pega a visão, meu mano, sabe o que eu faço, arrima na roda O FBI achou o Dudu, lá no Twitter, PTK até foda Falou, meu mano, eu tô no ES, grota geral que eu te faço convite Falaram pra eles que eu tava na ES, eu tava nos Estados Unidos com mil gays Eles falaram PTK é foda, falaram que merda, eu sei o que é feito Tá muito ruim Eu fui na finalidade, chegou o momento que desatriba de quando eu me mora na verdade Quatro vezes, quatro lima, quatro por quatro, eu tô tipo jipe Papo dele é tudo clima, você tá ligado, pegou na sua city Tô ótimo no apetite, uma volta de ideia, meu mano, que é rara E hoje o vergonha, a família vai ter que criar, vergonha na cara Você tá ligado, bate continência, mas se você quiser, vem adivin Você precisa mais experiência, você falou que é tipo jipe Encaixa no beat, você é roubado Que eu saiba, é um renegue de prazer, eu sou um ninja renegado Pra você pegar, pra você pegar, pra você pegar, pra você pegar Pra você pegar, pra você pegar, pra você pegar, pra você pegar Sinceramente, meu filho, você tá ligado, não tem resposta e ataque Você é plástico, você é um fácil De falta ódio, meu nome é Itachi De falta ódio, você é Itachi Bata seu avião, já tô na trilha Eu não quero pódio, eu não quero ouro Eu quero seguir somente na minha trilha Quero ter grana, quero ter guerra Me perguntei que teria uma trilha Sabe por que que eu não sou Itachi? Eu não sou catagô, não tô batendo minha família Fale pavão, essa viola Segue sua trilha, porque você deu milho Porque eu tô no meu carro dia a dia Se eu não tivesse da pava do trilho Sinceramente, meu mano Você quer rima, mas você não avertou Acho que o sua cova foi você mesmo, quem você pavou Realmente, você não tá no milho Quando você tava, eu até fazia um beat Porque eu não tinha o dom da zumba Mas agora eu tenho, eu não tenho limite Como eu disse, só se isso, maluqueiro Só se isso, verdadeiro Nas antigas, você era uma refeiro Hoje em dia, essa rap é passageiro Do que eu tinha tomado na favela Ei, tá levado, você moscou Não sou passageiro, porque minha rima já se trenizou Nunca adianta uma rima favela Se o beat vai ser de Nutella Se o beat foi do JP Então eu prefiro rimar a capela Tudo bem, você fica com o carro Pra mim vale mais a folhada quebrada Mano, eu tenho 21 anos Dezoito foi andando a pé Pra mim não é nada Sinceramente, meu filho Você tá ligado? Você é vacilão Esse carro é da minha mãe Lá em casa tem quase opção Eu também Eu também Eu também Eu venho a minha vida inteira Na caminhada Dezoito sem nada Só com os meus parceiros Só com a minha rapa virada Então é satisfação você ter um carro Faz isso pela nossa quebrada Mas como você tinha prometido Vai ter que dar uma farana pra minha casa Pode dar até uma farana Você tá ligado, mas você é atento, amigão Mas você tá ligado Desse jeito, meu tudo Eu sigo a marcavização Você vai com um bigão Eu tô ligado, eu quero essa amiguinha Essa carona eu sei como vai ser Uma mão no volante, outra do carro Se você, eu, tem Essa pretende, eu tenho adequação Eu venho De um lugar que você não vive Não acha localização, é sintético e eu trago a síntese da equação A síntese da equação é o X da questão O que você encontra no final é só sua frustração Eu te divido em pedaços, tá na frente do picão Contra mim você é um simples número em fatoração Em fatorição, você aguenta o coração Fala quem vai passar a faca, aqui acho que não Nesse filme não é corra, nesse filme você corre E segura a bunda da faca, é o primeiro que morre É o primeiro que morre, mas sua faca tá cega E por esse motivo você é só infeliz Só o mapa na sua frente, o tesouro da matriz E só no X da questão, eu sou a questão do X A questão do X é uma cruz da cruzada A questão do AJP é que ele não rima nada Você quer falar que você é a questão do X É sobre todas as questões que eu desço o X Você mesmo fez, só que pra mim Você não fez nada, eu sou o tesouro lapidado Te vejo na quebrada, tem o X da minha mão No meu corpo e na minha palma Só se chão se naquetando, você é só o X do mapa Eu sou o X do mapa, que geral quer encontrar Aquele que o pirata se cansa de procurar Você quer ser igual a mim, por isso você tá errado Já que você quer seu tesouro, eu já te deixo enterrado Deixa enterrado, tá suado e aliado Sete palmas, eu posso ir pra Sete palmas Porque eu tava procurando errado Porque eu não sou tesouro peguido, sou tesouro encontrado Se for o contato, aquele que vive com a mamãe acomodado Pra escutar isso, isso eu não me identifico O tesouro que se representa, é só o Guigo Caralho, que boquês Caralho, mano Eu faço garimpo, arrima boa, eu garanto Tá ligado, né, o meu truto, os melhores jogadores não entram em campo Como eu já disse, que se foda, mano, eu garanto Até porque as estrelas mais valiosas são as que brilham no banco Os melhores jogadores, cê disse que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando Sabe que agora eu já explico, mano O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo, aê Cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show Até porque eu comemoro quando a bola bati na rede mesmo se não fiz o gol Então, o cara no banco comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime Então se o grito é tá, eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time, cê não entendeu, mano, agora eu garanto Mas cê ficou sem espaço, a posse de bola é minha, eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time, cê sabe que agora eu espanco Mais do que adianta se você diminui todos que sentam no banco Mas pra você é revida real, pra mim já é um fim, pra nós só controla Cê tá ligado que sua rima nós já ignora Mais ofensivo e mais consistente, nem sempre tá posse de bola O inovador é quem se destaca, repara na tática do guardiola E aí, demorou Lá é meu lugar e também é aqui na rua, não é banho de sol Hoje cê morre, dá um tchauzinho pra lua Essa aqui é minha reveria, essa é minha poesia Hoje cê morre, sem ver a luz do dia Sua rima da lua, parceira, da hora, mil grau, quase que foi da hora Só que você foi dar tchau pra ela, falando que eu ia chegar Cê olhou e ela foi embora Sai procurando aí, fica de boa aquela que veio te trair Pega a visão que é nisso, tá feito calipso, precisa vir pra ruir Ela foi embora, só que eu faço o seu fim Ela foi embora pra ser iluminada por mim Essa aqui é a diferença, essa aqui é a jornada A Vick Vick mata e continua iluminada Cê tá no Ilan SP, tô ligado, é pra você Por isso na sua rima cê chega e frisa Só que você não tem ideia pra exercer Seu melhor verso é o parcinho para a brisa Achando que é bola, mas você já mostra Não tem problema, cê não tem proposta Eu mando o ataque, cadê sua resposta? É que o passar é para a brisa Você sabe, eu vou adiante Não é para a brisa É leque, leque, eu te mato e eu tô no volante E a diferença, cê sabe que é que eu não ramelo Tô sem o do volante Magrão eu atropelo Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar fácil E veio o elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo o brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão Até esperei um ataque, mas foi em vão Cê achando que vai pá, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E pra essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão Cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço, curtindo, espetáculo, começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não ser de improviso Por isso, por isso, por isso, por isso Que eu não me aborrei Como que a cena, a sua fala, cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus E depois você queria um like Dormiu com o Zuluzão e depois mandou uma DM pro Big Mike Ai, eu dormi com o Zuluzão Olha aí, cê zerou ela Ai, chegou o Latrell, convidou o Kant A segunda branquela Ai, esse é o Fael Cola com a Lê, desenrola, joga de ladinho pro Latrell Sabe bem Que sua rima aqui é a van Pelo visto, ele é o senhor do Wilson Ou melhor, dos Wilson, só as irmã Tá suado Falou Fael, desenrola com a Lê, que é o Latrell Ultimado é uma rema, cê vai sentar na piroca igual a Torre de Babel Depois que você sentar com força, você vai parar no céu Tá suave, de presente de casamento, hoje eu falo pra vocês no motel Ih, vai pagar o motel? Ai, pelo visto, todo mundo vai poder comer o Fael Respeita que isso é que é improvisação Eu voltei pro tanque, respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha rima incendeia E eu vou te matar, que eu sou o demônio da aldeia Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! falando em TH. Obrigado, até o próximo vídeo. É nóis!